Música Oh, quão triste eu andei Ao sentir as mãos de Cristo Já não sou quem era, eu sei Tocou-me Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escravidão Música Desde que aceitei a Cristo E senti seu terno amor Tenho achado paz e vida Para sempre cantarei Em seu louvor Tocou-me Jesus Tocou-me De paz ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me Livrou-me Da escravidão Tocou-me Jesus Tocou-me Tocou-me Livrou-me Da escravidão Livrou-me